Seu amor me pegou Seu batido com forte band如何 Me jantiu E não te dou Feio-, a dona foi-, a dona da puta Seu amor me pegou Seu batido com forte bandy No grupo de blecos com forte band queer Ele continua E foi-a-móia-a-foi E de cerveiro, já deve estar com o prazer Vai, cara, de cerveiro, você deve estar com o nosso prazer Você deve ter ouvido